Depois está aqui no traje. O filho é normal. O sozinho, ele vai embora. Foi muito bom ele estava numa grande... Eu vou te dar um prazer. Todo saiu de perto de fora. Tá legal! A gente vai pegar um pouco na frente pra não brancar tudo ali, porque lá tá o vento, pra lá, tá vendo mal. Essa máquina, mudou ela tudo pra hidráulio, porque as máquinas convencionais é tudo com cardanho aqui. Tivemos alguns acidentes no passado que o cara machucou no cardanho. Ó, vai corrigir o... Vai corrigir a cidência. Aqui não foi tão grave, a agricultura, a gente teve um acentado. Hoje eu espalhei pra lá, porque todos os outros cardanhos. A gente tá deixando, que a gente tá mandando por cima na sala, ninguém chegou e falou pra lá... Não tem cara a minha... Não tem cara a minha... Vai ocupar esse processo, né? Não, não, não deixa a minha... É... Tchau, tchau.